Bem vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de história. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar a sua curtida que ajudará no crescimento do canal e com isso nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando... O vídeo de hoje será sobre um passeio que fiz nos Jardins do Novo Museu do Ipiranga, nas Fontes, no Parque da Independência, no Monumento à Independência e também na Crípita Imperial. Nesse vídeo em específico, não mostraremos o museu por dentro, apenas as atrações à sua volta. Já próximo à entrada principal do Museu Paulista da USP, conhecido popularmente como Museu do Ipiranga, podemos ver placas sinalizando que o museu está próximo. Assim que entramos no local, nos portões da Rua dos Patriotas, podemos ver ao lado direito um mapa tátil. Assim que entramos no local, podemos ver um belo chão com pedras que formam um desenho. A Calçada Portuguesa do Parque da Independência é um calçamento ornamentado que recorta o Jardim do Parque e é composto por mosaicos em pedra portuguesa. Nela, podemos ver dois dragões rodeados por flores e desenhos simétricos. Em seguida, temos a vista do Jardim Francês, que formam labirintos. Adiante, podemos ver as lindas fontes que fazem uma dança nas águas. Se seguirmos o caminho, iremos chegar até o museu. A Calçada Portuguesa do Parque da Independência é um palco. A Calçada Portuguesa do Parque da Independência é um palco. A Calçada Portuguesa do Parque da Independência é um palco. A Calçada Portuguesa do Parque da Independência é um palco. Em seguida, podemos ver duas grandes escadarias nos lados esquerdo e direito, que levam até o novo Museu do Ipiranga. Música 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 Ao sairmos dos jardins, atravessamos na faixa de pedestres e entramos no Parque da Independência. Logo de cara, descemos uma escadaria e podemos ver todas as bandeiras de todos os estados do Brasil. Adiante, temos acesso a uma grande rua que leva até o Monumento. No Monumento à Independência, podemos ver também figuras históricas de pessoas que participaram do processo de independência do Brasil, como por exemplo, uma estátua homenageando Hipólito José da Costa, que de Londres, passou a editar regularmente aquele que é considerado o primeiro jornal brasileiro, o Correio Brasiliense ou Armazém Literário. Com esse jornal, Hipólito passou a defender as ideias liberais e fomentar pensamentos que conduziram à independência do Brasil. Música Outra figura que é homenageada no Monumento é a de Joaquim Gonçalves Ledo, que foi o chefe do Movimento da Independência no Rio de Janeiro. Diogo Antônio Feijó também foi homenageado, já que foi defensor de ideias separatistas e foi perseguido pela coroa portuguesa. Por último, podemos ver a estátua de José Bonifácio de Andrada e Silva, que foi o patriarca da Independência do Brasil. Música 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 Dentro do Monumento à Independência está a Capela Imperial ou Cripta Imperial, nela repousam os remanescentes humanos dos primeiros imperadores do Brasil. Música Ao lado direito está a Imperatriz Maria Leopoldina, ao lado esquerdo está o Imperador Dom Pedro I e ao lado esquerdo de Dom Pedro está o corpo da Imperatriz Amélia de Leuchtenberg. Música 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 Se você quiser saber mais assista aos vídeos, exumação dos restos mortais do Imperador Dom Pedro I do Brasil, exumação dos restos mortais da Imperatriz Maria Leopoldina do Brasil, e o corpo mumificado de Dona Amélia de Leuchtenberg, Imperatriz do Brasil. Música Música Adiante temos acesso a uma grande rua que leva até o monumento. Música Música Por fim, podemos observar o altar da pátria, onde está uma pira com uma chama que nunca se apaga, simbolizando o amor eterno pela pátria. Música 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 Música